Vamos voltar nesse momento a falar desse caso, onde o homem de 40 anos acabou morrendo após o artefato explodir na casa dele em Toledo. Tudo porque agora a polícia está buscando informações a respeito desse caso, já que onde ele morava foram encontrados mais de 30 explosivos. Bom, já se sabe que ele produzia as bombas em casa mesmo e é aí que mora o perigo. O que ele planejava com todos esses artefatos? A Roberta Cunha agora chega na tela e atualiza para a gente como que esse caso está sendo tratado nesse momento, Roberta. Wagner, agora a polícia civil aqui de Toledo, que está à frente das investigações, aguarda o resultado dos laudos, tanto da polícia científica, que fez a perícia na casa deste homem, quanto do esquadrão antibombas, que vai prestar todo um relatório do que foi encontrado dentro dessa residência. Ao que tudo indica, o homem, essa investigação provavelmente deve ser arquivada, já que esse homem morreu durante a explosão desse artefato que ele mesmo construiu. De acordo com a polícia, quando não há nenhuma vítima sobrevivente desse tipo de situação, acaba que o caso é arquivado. Mas tudo pode acontecer, dependendo do resultado desses laudos, se a história for outra, então as investigações continuam. Claro, a gente continua acompanhando todos os desdobramentos dessa situação toda e a polícia civil também vem atualizando passo a passo para a gente. Wagner. Muitas são as perguntas, ainda sem respostas. Ontem eu fiz várias indagações, o pessoal que está nos acompanhando também participando pelo WhatsApp. Não é algo comum de se ver um hospital fechado, uma casa com tantos explosivos, uma vítima que fazia essas bombas em casa, que morreu em decorrência disso. Esse homem que tinha vários boletins de ocorrência, muitos são os detalhes, o que ele iria fazer com isso. Desde quando ele estava agindo dessa forma, agia sozinho, alguém era conivente com esse crime, enfim, faltam respostas e a gente não esquece.